Fala galerinha, Maurício, agora eu vou estar aqui para ensinar a vocês o seguinte, como você fazer um bife perfeito, tá? Bem saboroso. Então, nossos ingredientes é muito simples, tá pessoal? Muito simples. E esse bife fica bem gostoso, muito gostoso. Vamos lá. Então, aqui a gente tem quatro bifes, né? Aqui eu comprei chan, tá? Chan, pedi para ele cortar bem fininho. Nós vamos ter pimenta comim, né? Pimenta e comim, pimenta do reino comim. Vou ter sal, que eu gosto do meu sal rosa, né? Sal do Himalaia. O bife, basicamente, é isso, tá pessoal? Azeite. Se você não tiver azeite, pode ser óleo, tanto faz. Vou usar manteiga. Se você não tiver manteiga, pode ser margarina. Ué, Maurício, o que é manteiga e margarina? A diferença da manteiga é que ela é uma gordura animal, né? Vem do leite. A margarina seria mais saudável, entre aspas, que seria da soja, né? Da planta soja. Mas, o preparamento dela hoje em dia, da margarina, né? É complicado, porque é sebo, faz mal à saúde. Então, a manteiga é mais benéfica à saúde. Mas, depois, se ela derrete também, pessoal, se ela derreter muito, pode jogar fora. E uma cebola, ok? E nossa frigideira, né? Nossa frigideira aqui vai para o fogo para ficar bem quente. A dica desse bife feito é o seguinte. Esse bife, eu não faço com muito... Eu não boto óleo, nada, tá? A frigideira aqui vai estar bem quente para levar o bife aqui, sem óleo aqui, tá? Pessoal, como vai fritar bife, parece que vai cozinhar o bife no óleo. E o óleo, gente, depois que ele pega uma temperatura, ele esquenta muito. O óleo ou azeite, tanto faz. O azeite é benéfico. Mas, se ele levar uma temperatura muito alta, ele vai ficar prejudicial à saúde. Então, a gente vai temperar o nosso bife com a pimenta do reino, né? Pimenta comim. Não põe muito, tá, pessoal? Vira o bife aqui. Vamos colocar aqui também. É pouco, tá? Não precisa muito. Sal, lima lá. Ou sal que você tiver em casa. Eu, geralmente, vou utilizar esse aqui. Eu acho que ele mais benéfico, tem mais vitamina. Mas, lembrando que o sal de cozinha normal, ele tem iodo. Então, é muito importante você ter iodo também no organismo, tá? Aqui é comida com dica de saúde, porque eu sou da farmácia. Então, com dica de saúde. O iodo também faz muito bem a nossa saúde. Pelo menos duas, três vezes ao dia, você faz sua comida com sal normal. Então, a gente coloca aqui. Não muito, tá, pessoal? Bem pouquinho. Vamos virar ele aqui. Bem pouquinho, porque eu não gosto de comida muito salgada. Apesar que o sal do malá, ele, ele, o sal rosa, ele não salga muito a comida, tá? E, o que é mais legal, pessoal? Ué, Maurício, como isso vai ficar? Vai. O azeite na panela, como eu disse, não. É em cima do bicho. Tá? E aí você vai pegar as patulazinhas. E, pá, pá, ó. Bem baixo, tá, pessoal? O vídeo vai ficar um pouquinho comprido pelas dicas que eu vou dar. Vamos virar ele aqui. E vamos colocar. E você que tá assistindo, já assina meu canal. Ative o sininho aí pra todas. Faça o seu comentário. O que você quer ver, assistir aqui o meu canal. E dê o seu like, seu joinha. Comente, converse comigo. Se você tem dúvida em fazer comida, ou não gosta de fazer comida, você vai gostar com você fazer a sua própria comida e ver que o seu tempero é melhor do que muitos restaurantes que você faz. A manteiga e a cebola vai ficar pra depois, tá? Então, agora a gente vai fritar. Eu vou virar a câmera. O que vai ficar pra mim? Eu vou virar pra lá. Vou dar uma dica também de feijão, tá? Feijão. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu vou fazer macarrão. Como não vou fazer o caseiro hoje, vou fazer comprado mesmo de mercado. E o feijão, que tá aqui no fogo, tá? A frigideira, então, tá? E no fogo, ela vai ficar bem quente, tá? Quando estiver bem quente, eu vou colocar o bife. E aqui eu tô colocando, vou fazer o macarrão. Aqui, pessoal, uma dica muito importante pra quem não sabe, pra fazer o macarrão é o seguinte. Eu vou colocar o olho mesmo a dedo, né? Eu quebro e ele ponho aqui. Mas a água, eu boto sempre dois litros de água e sal na água, temperando a água. Quando ela começar a se ferver, pessoal, que a gente vai, então, colocar o óleo ou o azeite. Aqui, eu uso o óleo de canola, tá? Então, depois que ela começa a levantar essa fervura, que você, então, vai botar o óleo. E não na água fria. Ela vai começar a levantar bastante fervura e eu vou pôr o macarrão. Feijão é o básico. Olha como o meu feijão tá bonito. Eu deixo sempre o meu feijão de molho. Eu deixo sempre o meu feijão de molho. E lavo ele primeiro, lavo umas três, quatro vezes. Deixo de molho e de um dia pro outro. Essa água de molho eu não descarto. Tem gente que descarta. Que é bom, né? É bom descartar. Mas como você descarta aquela água, o seu feijão, ele fica muito... muito sem graça. Fica um caldo fraco. E eu não costumo amassar feijão. Eu não gosto. Então, depois que ele cozinhar, pegar pressão, eu espero 20 minutinhos. E aí, eu tempero. Apenas com azeite, tá? Azeite e... Aqui eu tenho... Eu faço dois copos de feijão, tá? Então, eu só tempero com cinco dentes de alho. Porque eu fiz pouco feijão. Mas como eu boto meio quilo de molho, eu boto um na cabeça inteira de alho pra ele ficar bem gostoso. E azeite só. E sal, tá? Olha aí. Eu não... Eu não amasso feijão. Olha como ele fica super cremoso. Ok? Agora vamos pro bife, que a dica é... Do bife perfeito. Do macarrão, eu já expliquei a vocês que depois que levanta a fervura, que você vai colocar o óleo. Então, nossa panela já tá ali e a gente vai colocar, então, o primeiro bife. Viu como eu disse que não era pra... Colocar óleo na feijudeira? É só isso, pessoal. Ele vai dourar ali. Você vai virar de um lado pro outro. Tirar. E depois eu vou ensinar. A manteiga e a cebola... É... Eu vou fazer um refocado pra jogar em cima do bife. Ok? Hoje eu não vou fazer arroz. Vai ser macarrão, bife e feijão. Pro almoço de domingo. Ok? Olha aí o nosso bife. Tá vendo? Ali eu já botei o macarrão. Tá, pessoal? Meu macarrão vai ser hoje... Vai ser alho e óleo. Tá? Alho e óleo. Eu tenho uma receita ensinando vocês a fazer também macarrão, alho e óleo. Tá? Perfeito também. Que tá no meu canal. É só vocês procurarem aí nos vídeos antigos que tem, tá? É... Mas hoje a dica é de bife. Eu não vou me atentar ao macarrão. Tá? Então vamos lá. Olha só como é que tá ficando nosso bife. Muito bonito. Eu passei a outra panela pra lá e esqueci de ligar aqui. Mas olha... Olha esse bife como tá bonito e perfeito, pessoal. Olha, sem precisar de óleo. Porque você jogou um pouquinho de azeite em cima dele. Entendeu? Olha isso que bonito. Olha a cor dele, como tá bonito. Pra que encher a frigideira de óleo pra fritar um bife? Não precisa, tá, galera? Não precisa. Ele vai ter gordura? Vai, porque eu vou botar depois. Vou refogar um pouquinho de manteiga com cebola pra jogar em cima do bife. Mas é só isso, tá? Ó, aqui foi chão que eu comprei e ela tá muito macia. E o cebola você não... É... Fritaria demais, senão ele vai ficar muito bem passado e o bife acaba perdendo aquela suculência que ele tem, tá? E é só isso aí. Como eu estiver agora fazendo refogado, vou colocar em cima do bife. Aqui já tá tudo certo. Foi bem rápido, ok? Depois que você começar a fazer comida, você não vai querer saber de comida de restaurante. Você vai até criticar. Prefiro minha comida do que é de vários restaurantes. Descubra o segredo, a arte de cozinhar, o amor, a cozinha, que é muito gostoso você cozinhar com a sua família. E o melhor, como as pessoas falam sua comida, é uma delícia. Eu tô mandando um beijo também para a Edna, o caixa lá do meu trabalho. Um beijão pra minha grande amiga Vânia. Vânia Maia, que está inscrito no meu canal. Eu sempre levo comida pra ela e ela fica louca. Maurício, que comida deliciosa. E eu não uso caldo pinói nem sazão, tá? Nada dessas porcarias de codimento. Comida tem que ter bastante cebola, bastante alho, azeite, tá? Salsinha, cebolinha, tomate, pimentão. Não precisa caldo pinói, sazão, ajeção. Não precisa nada disso pra ficar gostoso, pessoal. Ok? Daqui a pouco vou preparar o molho desse refogado, desse bife, que é manteiga e cebola. E já foi a manteiga. Não lavei a frigideira não, tá, pessoal? Porque aqui só foi o bife. Então vai ficar aquele suco, né? Aquele sum, aquele suquinho, né? Aquele sangue que fica da carne aqui, que vai ficar até mais saboroso. Então, ó, tá vendo que a manteiga já se desfez. Vamos colocar, então, a cebola. A cebola aqui. A minha cebola era pequena, tá? Mas eu coloquei uma que depois ela vai mixar. Então ela vai dourar, ela vai caramelizar. Opa! Ela vai caramelizar aqui. Rapaz, o cheiro que tá, que tá com a molesta. Tá a molesta dos cachorros doentes. Gente, nossa mãe. Ainda não tomei café, fiz logo o almoço. Já tô querendo comer comigo, hein, irmão. Negócio tá neurótico. Clorótico. Quero também mandar um abração e um beijão pra minha youtuber nova, né? Que já fez o seu canal e tá bombando. Dona Marisa. Tá? Dona Marisa Terra Seca. Quem não conhece, vai lá nos vídeos dela também. Que tá bombando. Um beijo também pra Dona Olga, que foi a ganhadora do nosso prêmio aí, da cesta de café. Dona Olga e Dona Marisa ganhou, tá? A cesta de café. E você, que não é assinante do meu canal, assine e concorra a prêmios todo mês. Aqui eu já deixei o macarrão. Eu vou fazer ao alho. Não vou ensinar vocês a fazer macarrão, tá? Próximo vídeo eu ensino. Vou ensinar vocês a fazer a massa em casa, tá? Não precisar comprar no mercado. Olha essa cebola como tá bonita, curta demais da conta. Se quiser botar um sal nela, põe. Eu não coloco que a manteiga já é salgada. Se você não tiver manteiga, pessoal, pode colocar a margarina sem problema nenhum. Já falei sobre a diferença de margarina e a manteiga, né? Claro, comecei no vídeo. Olha que bonito, bonito, saboroso, perfeito, gostoso, chapa quente, chapa ralda. Ok? Olha isso. Quem não gosta de macarrão, pode fazer um arrozinho. Também tem o Dica de Arroz super soltinho no meu canal. É só vocês assistirem lá nos vídeos anteriores. Meu canal também tem música, tem disco, tem CD, tem tudo. Tem Dica de Saúde. Rapaz, eu nunca ouvi um canal com tanto troço junto e misturado. Valeu? E um abraço, um beijo a todos meus clientes e amigos da farmácia. Um abraço. E tá aí a dica de um disco perfeito. Sem óleo. Se eu não como, não posso brincar, não consigo falar e conversa pro ver. Eu como de uma só vez a comida de um negro. E aí